Música Tempestade noturna de Mário Quintana Noite alta, nasceu sobrante nau exposta aos quatro ventos Em pleno céu sulcado de relâmpagos Os marinheiros mortos trovejam palavrões Ó velhos marinheiros meus avós Para eles ainda não terminou a espantosa era dos descobrimentos Santa Bárbara e São Jerônimo, transidos de divino amor Escutam suas pragas como orações Quando eu acordar amanhã, livre e liberto como uma asa Vou rezar a São Jerônimo Vou rezar a Santa Bárbara por este nosso fim de século Pobre nau perdida no nevoe Que em vão busca o rumo das eternas, das misteriosas Américas Ainda por descobrir Tempestade noturna de Mário Quintana Em baú de espantos Tchau, 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 tchau